Doutora Laura, o que são fundo de saco de Douglas e líquido livre? Eu vou responder pra vocês nesse vídeo do Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia. Oi, oi, oi gente querida do meu canal, oi, oi, oi gente querida desse YouTube. Sejam todos bem-vindos ao Saúde da Mulher. Eu sou Laura Lúcia, ginecologista e obstetra e moro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu tô te esperando toda quinta-feira aqui, viu? Toda quinta mesmo tem vídeo novo. Ativa o sininho e, claro, se inscreve no canal pra não perder nada quando o assunto for Saúde da Mulher. Eu também espero vocês com mais conteúdo nos meus Instagrams. Este vídeo é sobre o fundo de saco de Douglas e também sobre líquido livre na cavidade abdominal. Pode ser que você tenha visto esse nome no laudo do seu ultrassom, o saco de Douglas, ou até líquido livre na cavidade, tá com dúvida e veio aqui. Esse vídeo é pra você. Esse vídeo também é pra você que gosta de informações sobre todos os assuntos da saúde da mulher. Vamos lá! Saco de Douglas é uma região anatômica. É o espaço entre o útero e o reto, que é a porção final do intestino. E ele é revestido pelo peritônio, que é a camada que reveste todo o nosso abdômen. Vejam essa ilustração pra entender melhor. Reparem nessa bolsinha atrás do útero e na frente do reto. Ela é revestida pelo peritônio, tem realmente o formato de um saco. É ali o fundo de saco de Douglas. E por que que recebeu este nome? Porque esta região importante foi descoberta pelo anatomista escocês James Douglas. E então, por isso, ficou com o nome dele, fundo de saco de Douglas. E qual é a importância dessa região? Como ela fica na parte mais inferior do abdômen, na parte mais inferior da pelve, ela pode acumular líquidos nesse local. E exceto em algumas situações, não é normal ter líquido livre na cavidade. E se tem líquido livre, devemos investigar algum problema. Esse líquido pode ser água, sangue ou pus. No caso de um cisto de ovário que se rompe, terá água, um líquido claro. No caso de uma gravidez ectópica, uma gravidez nas trompas que se rompe, ou um cisto hemorrágico, um cisto com sangue, terá sangue ali na cavidade. Ou até um trauma abdominal, uma batida, sangrou, vai ter sangue ali nessa região. Ou de uma infecção generalizada na pelve, nessa região pode ter pus. Mas calma, ter apenas uma quantidade de líquido livre na cavidade, pode significar apenas uma ovulação. Deixe seu ginecologista avaliar o caso clínico todo. Quando o ginecologista faz um toque vaginal, ele consegue tocar o fundo de saco, que fica no fundo da vagina, atrás do colo do útero. E ver se ele está abaulado, doloroso ou não. E também pelo ultrassom, que consegue inclusive quantificar quanto de líquido tem na cavidade. Desde poucos mililitros até quantidades maiores. Agora, falando um pouquinho do dia a dia do consultório, o que a gente mais vê de líquido livre é pouca quantidade, geralmente devido a cistos de ovário, a ovulação, como eu já falei, e também a infecções pélvicas. Chamamos de doença inflamatória pélvica. Então, consulta em dia com o seu ginecologista. Já está chegando o Errei e Postei, para vocês verem o meu perrengue gravando aqui. E esses corações são para agradecer você estar comigo até o finzinho do vídeo, pelo joinha que está deixando também, pelos comentários, e por compartilharem esse vídeo e o meu trabalho com outras mulheres que precisam dessas informações. Gente, eu daqui e vocês daí, é bom demais. Obrigada e até semana que vem. Eu vou mostrar nessas imagens aí para vocês. Reparem nesse parte... Gente, está ruim. De novo, que eu não gostei. E esse vídeo também é para você que gosta de... Tá difícil, Laura. Gosta de se informar sobre os assuntos da saúde da mulher. Vamos de novo. Senão você não vai sair desse começo. Vamos que tem muito vídeo pela frente. ... pelo peritônio, que é essa pele que recobre todo o nosso abdômen e forma... E é revestido pelo peritônio, que é a camada de pele... Camada... Por que eu parei? ... acumular líquido livre na cavidade abdominal. E como... ... poucas semanas e... ... a... ... ... ... ... ...